Salve rapaziada, aqui quem fala é o Alisson, começando mais um videozinho. Galera, hoje a gente vai dar um encontro aí de som e carro baixo aí, ali no Tatuquara, da equipe ali que eu tô participando, a gente vai lá, vou cobrir o evento, tô lá fazendo filmagem top pra vocês, é isso aí, segue. E aí galera, parar a compressa e escargou, né, porque senão não vai, né. Então galera, tamo indo lá no negócio, passamos aqui, vamos pegar os piadas, ó o TJ que eu sempre falo nos videos, esse aqui é o Nicolas, ali cara, é Nicolas Rogalelsk Belga, tamo indo lá pra chácara lá, nossa velho, eu tô morrendo de sono, velho cara, ainda bem louco, olha, nossa velhinho rapaziada, tamo quase chegando ali no evento, aqui no Tatuquara, bora lá. Olha o lugarzão abandonado e gravar uns videos, vamos fazer um caçador de lendas aí, olá pié, dá fazer pié um caçador de lendas ali no bagulho, ele é muito louco aí. Ah, eu antes sim, com uma peixeira na mão, ele já é. Chegamos no bagulho. E aí rapaz. É, é, é nóis. Tá bêbado, já tá vindo. Tem que pegar a primeira latinha, viado. Aham. Vamos entrar no bagulho, tomamos aquele enquadrinho de segurança. e aí E se tem frevo, convoco os aliados e as patrices Tenho que passar de lado, carreto deixei na fixa O grave bate, o teto pula, quem vem atrás não me atura Eu virei o dono da rua Quem tá atrás não me atura, isso me deixa feliz Incomodo o bairro todo, aos baques do MTX O Detran não quer cadastrar, ué, o que eu fiz O gás tá caro e vende minhas molas na OLX Enchi o tanque, hoje o encontro vai ser no posto Não é carreta do sonho, mas já ficou do meu gosto Raro 18, a inveja, pode falar que eu deixo Meu carro só não vai ficar mais baixo que o teu queixo Te deixo de boca aberta, dos tempos da bicicleta Hoje de gol, mas dentro dele, sonhando com um jeta Então sai da minha reta, só pra novinha doceta Manda um beijo pra sua mãe e sua irmã, fica esperta E se tem frevo, convoco os aliados e as patrices Tenho que passar de lado, carreto deixei na fixa O grave bate, o teto pula, quem vem atrás não me adura Eu virei o dono da rua Nas roda reflete o Nike, na lupa reflete as roda A salzeira bate na nave com os graves que te incomodam E se chamar de bandido, as novinhas chamam de foda Mas sobe ela que o bandido vai chamar de foda Na rua nós não se é moda, não quero mais carro alto O governo se incomoda, tô estragando o asfalto De nave gata do lado, na pista ninguém segura Criança, caí do berço, trauma, medo de altura Pinote nas viatura, isso já virou rotina Não mexo com cocaína, o meu negócio é as mina Tranquilo naquele clima, até o dia amanhecer Bicudo o tele, nem me pego Que tá chovendo pra cá Tá chovendo muito galera Aí eu tô no carro dando ar aqui Até passar um pouco a chuva, tá ligado Salve rapaziada, o encontrinho foi esse daí Tá chegando ao fim de mais um videozinho É isso aí galera, é nóis Deixa o like, se inscreve no canal Tchau